Nós estamos com Moçambique. Esmeralda Mendonça, secretária de Estado para as Relações Exteriores de Angola. Angola que tem militares integrados na Força Conjunta da SADC, que luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e que, segundo a diplomata, estará sempre com e ao lado de Moçambique naquilo que for necessário. A nossa relação com Moçambique é uma relação histórica de irmandade. Logo, não podíamos estar indiferentes e nós sempre demonstramos o nosso total apoio. Tanto é que temos as nossas forças em Cabo Delgado para a formação de quadros, formação dos militares. E então nós predispusemos, estamos sempre dispostos para apoiar os nossos irmãos, os nossos concidadãos, companheiros de longa data. Sabem que as nossas relações são históricas. Este conflito em Cabo Delgado a nós preocupa-nos bastante no âmbito da SADC, no âmbito da própria Cplp. Então, costuma-se dizer que quando há conflito na casa do vizinho e o fumo vai para a nossa casa, então, de forma indireta, todos nós sofremos e sentimos. Em Angola, quer que se discuta de forma profunda a questão do terrorismo. Propõe, por isso, a realização de uma cimeira, uma cimeira extraordinária, que teria como objetivo analisar o impacto do terrorismo no continente e identificar novas estratégias para o combate desse flagelo. Uma proposta nesse sentido foi já apresentada aqui em Addis Abeba, na cimeira da União Africana. Estamos todos empenhados, estamos a fazer todos os lobbies, no sentido de nos unirmos, no sentido de sermos todos solidários e para efetivarmos a realização desta mesma cimeira. O que diz respeito ao terrorismo extremismo violento? E Angola apoia a sugestão feita pela Comissão da União Africana no sentido de a cimeira sobre o terrorismo se realizar em maio deste ano em Malabo, Guiné Equatorial, logo após a cimeira humanitária da União Africana e da Conferência dos Doadores. E o que os angolanos querem é que nessa cimeira de Malabo se discuta não apenas terrorismo, mas também o bicudo problema das mudanças inconstitucionais de regimes em África. Foi isso que disse a secretária de Estado das Relações Exteriores de Angola. Angola quer uma posição única e firme por parte da União Africana e da comunidade internacional em relação ao terrorismo e o recurso à força militar para se alcançar o poder político. Francisco Júnior, Addis Abeba, Voz da América.